Falar sobre esse assunto agora, vacinação contra a Covid-19, com a vice-prefeita de Blumenau, Maria Regina Soar, tá com a gente aqui, ela coordena toda a parte de imunização aqui na cidade. Obrigado pela participação da senhora ao vivo, tudo bem, vice-prefeita? Obrigada, Rodrigo. Eu, né, imensa satisfação estar aqui e esclarecer algumas situações em relação à vacinação aqui no município. Tem muita gente, Regina, que tá vendo aí, né, as pessoas postarem fotos, né, e aí tem jovem, tem gente saudável, né, professor de educação física, nutricionista, veterinário, como a Gabi falou na reportagem, o MP tá apurando isso, e aí tem muitas pessoas da terceira idade, né, aí também filhos, netos, indignados, poxa, não seria melhor vacinar os idosos nesse momento, pessoas com mais de 90, 80, 70 anos, doentes crônicos? Por que que isso tá acontecendo, vice-prefeita? Então, Rodrigo, deixar claro aqui que Blumenau vem trazendo todas as diretrizes impostas pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado. Eu tenho total certeza de que essa campanha de vacinação segue todos os regramentos impostos aí pelos órgãos estadual e federal. E Blumenau, inclusive, foi, e não sei qual é o outro município em Santa Catarina, que tem total transparência dessa campanha, né, se as pessoas quiserem, entra no site da Prefeitura, tem o link da vacinação e lá, inclusive, a relação de todos os que foram vacinados e o número de vacina por dia. Então, no momento que se deu o start desta campanha aqui no município, foi uma determinação do Prefeito Mário, junto comigo e a equipe, pra que realmente nós dessemos essa transparência. Essa situação, no primeiro momento, o Ministério da Saúde mandou doses de vacinas para que a gente pudesse vacinar os profissionais de linha de frente da Covid. Então, foram vacinados os que prestavam serviço nas UTIs Covid, pronto-socorro Covid e também no SAMU. E os idosos que realmente estão em casas asilares e os seus colaboradores. Então, é esse o regramento que a gente vem seguindo. Num segundo momento, a Secretaria de Estado enviou mais doses de vacina aqui para o município e nós fomos contemplados aí com a ampliação desse grupo para trabalhadores de saúde e profissionais de saúde. São dois grupos diferentes, os trabalhadores de saúde e profissionais de saúde, né? E quando ele me diz e informa que está liberado a esta vacina para os profissionais de saúde, sem criar um critério de prioridade e da prioridade, entende-se que todo profissional de saúde, seja educador físico, psicólogo, médico, dentista, tem o acesso à vacina, né? Então, são algumas coisas que realmente tem que deixar claras aqui, que a gente realmente vem seguindo todo esse regramento. Muito bem, idosos agora, desde ontem, já podem se vacinar, com mais de 90 anos, já tem um agendamento aqui em Blumenau também. Todos os idosos querem se vacinar, a senhora tem números aí também, vice-prefeita, e vocês têm equipe volante para girar o acamado idoso para não ter que ir lá na Vila Germânica? Alguém vai vacinar ele na casa dele lá também? Com certeza, nós temos uma equipe volante, a pessoa que está acamada, né? O familiar pode ligar no 156, opção 2, que é o agendamento da Covid, e vai ter lá uma equipe que vai até esse idoso para vacinar. Então, nós recebemos uma média de vacinar aqui no município, em torno de 950 idosos, acima de 90 anos, que foi essa orientação dada neste momento pelo governo do estado. Então, a prioridade agora, e já no dia de ontem foi aberta essa agenda, para que a gente possa vacinar o idoso acima de 90 anos. Em relação à ampliação para outros idosos, nós precisamos ter autorização do governo do estado para que isso aconteça a partir do momento que eu tenha doses disponíveis aqui no município. Para os trabalhadores da saúde que estão nos assistindo para a gente terminar, vice-prefeita, me parece que estão com dificuldades de conseguir agendamento, né? Por causa da falta de doses, quando é que vai abrir mais vagas para os trabalhadores da saúde se vacinarem? Já está aberta novamente a agenda. Ontem, nós priorizamos a questão do agendamento para o idoso acima de 90, conforme a orientação do governo do estado, e no dia de hoje já está aberta a agenda para os trabalhadores na área da saúde e profissionais da área da saúde. Muito bem, vamos continuar acompanhando esse assunto. Agradeço a participação da senhora aqui. Estamos também à disposição aqui no Balanjo Geral. Até se você tiver algum questionamento, enfim, a gente vai acompanhar o trâmite agora. Me parece até que o promotor, hoje à tarde, deve conversar com o pessoal da Prefeitura para apurar um pouquinho melhor a denúncias, informações que chegaram para o MP. O importante é ter um processo transparente, né, vice-prefeita? E que seja dada prioridade a quem mais precisa. Idosos, pessoas doentes, para que o pessoal se vacine e principalmente não falte também no agendamento, que eu sei que teve gente que já faltou, né? Com certeza, nós tivemos algumas em torno de 70 pessoas que agendaram para o sábado e domingo e não foram. Obrigado mais uma vez e conte com a gente, tá bom? Um abraço. Muito obrigada. Obrigado aqui pela participação. A vice-prefeita de Blumenau, Maria Regina Soar.